E o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, gente, divulgou o resultado da Operação Carnaval deste ano, viu? Apesar de um feriadão aí com muitas ocorrências policiais, o comandante do 2º Batalhão considerou o saldo positivo. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Foram quatro dias de folia em Três Lagoas. O 2º Batalhão de Polícia Militar reforçou o efetivo durante o período de folia com a Operação Carnaval. O objetivo foi garantir mais segurança à população. Mesmo com alguns fatos violentos que chamaram a atenção, o comandante do batalhão pontua que o saldo foi positivo. A nossa avaliação, Israel, foi positiva, né? Diante de vários fatos acontecidos durante o Carnaval, nós conseguimos atender todos. De acordo com o levantamento feito pelo 2º Batalhão de Polícia Militar, durante o feriado de Carnaval foram registradas 63 ocorrências, sendo 47 pessoas presas e conduzidas para a delegacia, 16 prisões em flagrante, 4 por tráfico de drogas e mais 2 quilos de entorpecente apreendidos durante o feriado de Carnaval em Três Lagoas. Seis mulheres foram vítimas de violência doméstica, como destaca o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar. Foi um saldo positivo, como disse para você, né? Só presos conduzidos aqui durante esse Carnaval, nós tivemos 47, né? Os flagrantes foram 16 e tivemos grande porção também de droga que foi prendida também, cerca de 2,5 kg, que foi recolhido nas abordagens policiais. Nas ruas de Três Lagoas, os policiais militares vistoriaram 465 veículos e um foi recuperado. Mas o Carnaval também foi marcado pela violência. Na noite do sábado, por volta das 20 horas e 30 minutos, um homem de 44 anos foi morto por disparos de arma de fogo. Ao menos 5 disparos e também uma facada na garganta. O caso aconteceu nos cruzamentos da rua Paranaíba com a Duque de Caxias. Isso, tivemos um homicídio, né? Nós fomos acionados via Ocopon, foi deslocado nossa equipe. E fizemos o isolamento do local e realmente, após dois dias, já foram presos os meliantes. A polícia civil já investigou e conseguiu desvendar já esse caso. A vítima assassinada cruelmente é Francisco Edmilson dos Santos, conhecido popularmente na cidade como Peixe. Ele foi morto na área central de Três Lagoas. Outro caso que chamou a atenção foi a prisão de um grupo que estava pronto para arremessar drogas para dentro da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. A força tática prendeu três pessoas que seriam integrantes do grupo que estaria ligado diretamente com uma facção criminosa. Tivemos também a situação do lançamento de droga para dentro do presídio, através do drone, né? Que uma ação nossa conseguiu deter os meliantes e conduzir os meliantes para a delegacia. Isso é uma ação positiva também para nós.